O que que acontece se você não conseguir a isenção? Você solicitou a isenção, mas você não conseguiu. Você tentou justificar e não conseguiu. O que que acontece com você? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre o Enem, queria lembrar vocês sobre algo muito importante. Tem muitas pessoas que estão perdendo oportunidades de emprego por não serem influentes em inglês. Então, se você quer aprender inglês por um método completamente diferenciado e muito mais rápido e também com um preço completamente acessível, conheça a jornada do autodidata em inglês e comece a aprender inglês hoje mesmo. Então, gurizada, a solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem de 2020 podem ser feitas até este dia 28. E também a justificativa para quem foi isento no ano de 2020, faltou nos dois dias de prova e quer solicitar a isenção novamente, também deve ser feitas até este dia 28. Já que no dia 9 de junho, 9 de junho, vai ser divulgado o resultado de quem conseguiu justificar, de quem conseguiu a isenção e de quem não conseguiu a isenção. Porém, todavia, entretanto, se você não conseguiu justificar, se você não conseguiu a isenção, você vai ter o prazo do dia 14 do 6 ao dia 18 do 6 para estar entrando com o recurso. Então, você vai acessar a página do participante e vai tentar entrar em um recurso se você quiser para estar justificando ou solicitando a isenção novamente. E já no dia 25 do 6, vai ser divulgado aí o resultado final da solicitação da isenção e também da justificativa. Só que daí nisso, muitas pessoas têm muitas dúvidas. O que acontece se não conseguir a isenção? O que acontece se a justificativa pode ser reprovada? Você não pode mais fazer o Enem? Você pode fazer o Enem? Independentemente de qualquer coisa, você pode fazer o Enem sem problema nenhum. Se você não conseguir a isenção ou se você não conseguir justificar, você pode fazer a sua inscrição no Enem normalmente. Não precisa se preocupar quanto a isso. Você pode se inscrever no Enem tranquilamente. A única diferença é que se você não conseguiu a isenção, se você não conseguiu justificar e, consequentemente, não conseguiu a isenção, acontece que você não vai ter direito a fazer a prova gratuitamente. Você vai ter que pagar. Então, caso você não consiga a isenção, você pode sim se inscrever no Enem. Do dia 28 do 6 ao dia 9 do 7, você pode estar fazendo a sua inscrição no Enem de 2021, só que vai ser gerado o boleto e você vai ter que pagar o boleto para poder estar fazendo a prova. No caso, se você não pagar o boleto, você não vai fazer a prova. Então, não tem problema algum caso você não consiga a isenção. No caso, não tem problema quanto a você poder fazer o Enem. Você pode fazer o Enem. O único problema é que você não vai poder fazer a prova gratuitamente se você não consegue a isenção. Caso você não consiga, você vai ter que pagar a taxa de inscrição. Então, é basicamente isso que acontece. O INEP e o MEC não vão te proibir de fazer a prova. Eles não vão estar impedindo você de fazer a prova do Enem caso você não consiga a sua isenção, caso você não consiga justificar. Não, o Enem é uma prova que todo mundo pode fazer. Todas as pessoas que queiram fazer a prova podem estar fazendo a prova do Enem sim, sem problema nenhum. A questão é que caso você tentou a isenção, caso você tentou justificar e conseguir a isenção e você não obteve êxito, você no final não conseguiu a sua isenção, você pode fazer a prova pagando aquela taxa que geralmente é de R$85. Então, basicamente você vai ter que pagar essa taxa que vai ser gerado o boleto. Pagando essa taxa você vai ter direito, assim como todo mundo, de fazer a sua prova. Então, basicamente isso. Esse é o lado negativo. Infelizmente você, caso não seja isento, você tem que fazer o pagamento para poder fazer a prova. E a respeito das datas de inscrições, novamente, vão acontecer entre os dias 28 do 6, ou seja, 28 de junho até o dia 9 de julho. Então, 9 do 7, 28 do 6 a 9 do 7, vão acontecer as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. Então, todo mundo aí que quiser se inscrever, você só precisa acessar a página do participante, fazer a sua inscrição, escolher um local de prova, inserir os seus dados e depois aguardar aí o seu local de prova ser confirmado, pagar a sua taxa de inscrição, que você vai ter alguns dias úteis para pagar o boleto, não pode esperar o boleto. Depois, essa taxa vai ser confirmada que você fez o pagamento e futuramente você vai saber o seu local de prova, mais próximo da data da prova, obviamente. Então, é basicamente essas as principais informações sobre quem conseguir a isenção e quem não conseguir a isenção. No final, todo mundo precisa se inscrever. A diferença é que quem conseguir a isenção não precisa pagar a taxa de inscrição, não vai ser gerado o boleto da taxa de inscrição e quem não conseguiu a isenção vai ser gerado, sim, o boleto e você vai ter de pagar para fazer a sua prova, para poder fazer o Enem de 2021. Então, é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. E também siga a nossa página lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência, um local onde a gente possa todos os dias informações e interações com vocês. Então, siga a gente lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência. Lembro vocês também sobre o curso de inglês, a jornada do autodidato em inglês. Vocês que vão entrar na faculdade, gente, o inglês é fundamental. É muito importante você saber inglês. É muito importante a fluência no inglês. Então, se você quer se tornar um profissional de excelência, se você quer conquistar as melhores oportunidades de emprego, se você quer conquistar os melhores salários e até quem sabe poder trabalhar fora do Brasil, comece a cursar em inglês hoje mesmo. Com esse curso, você vai aprender muito mais rápido e também por um método completamente diferenciado, que é o Foca nos 20, onde você vai estar aprendendo de fato aqueles 20% que você usa no dia a dia. Então, se você quer fazer esse curso também por um preço completamente acessível, de menos de R$300, e que você pode parcelar em até 12 vezes, R$300 o curso completo, acesse o link na descrição e também no comentário fixado e comece a aprender o inglês hoje mesmo. Então é isso, gurizada. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.